Fala galerinha, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem, se cuidando e claro, cuidando de todos ao seu redor para que o mais breve possível possamos então estar juntos novamente aqui na escola, nos divertindo e aprendendo cada vez mais com os professores, com os meus colegas, com todos os educadores aqui da escola. Enquanto isso, ficamos nesse nosso bate-papo virtual. E daí? Estão gostando das aulas? Estão bem legais, não é? Que bom! E olha lá, hoje eu trouxe aqui mais duas atividades fantásticas também. Para quê? Para que possamos estar cada vez mais perto de todos aí de casa, de papai, de mamãe, dos irmãos, se o vovô, se a vovó moram juntos também, para estreitar aí os nossos laços. O primeiro jogo nós chamamos de A Caminhada da Confiança. Confiança? Como assim? Ah, vocês vão entender. Para esse jogo eu preciso de quê? De uma venda. Pode ser como essa, com um elásticozinho aqui, boto no meu rosto e aí eu não estou enxergando mais nada. Ou, ah, não tenho. O que eu posso fazer? Então eu pego lá uma camiseta ou uma toalha, coloco nos meus olhos e amarro ali e beleza. Pois bem, escolha uma dupla, um dos dois ali da dupla vai estar com os olhos vendados e aí, ó, o outro que está enxergando vai lhe conduzir, vai falando. Ah, vai para frente, para o lado, para o outro. Ó, cuidado, hein? Tem um buraco, tem um degrau, sobe o degrau. Ok? E assim vai, porque você vai estar vendado, você não vai estar enxergando, então você estará confiando totalmente nessa outra pessoa. Não é legal? É, e depois vocês trocam, né? Você que estava vendado, passa a venda para o outro colega, ou para o seu irmão, para o seu pai, não é? Para a sua mãe, quem que esteja jogando com você. E aí faz a mesma coisa, muda o percurso, vai fazer o mesmo percurso que ele fez contigo, não é? Então isso é muito bacana, olha lá, show, não é? Muito bem, depois dessa caminhada da confiança, nós vamos mencionar um grande caçador. Eita, é, a águia, a águia é uma excelente caçadora, por quê? Lembra que nós ficamos sem enxergar, é difícil, não é? Pois bem, ela usa a sua visão profundamente, ela consegue enxergar lá do alto, lá do alto, a sua presa. E agora, esse jogo nós chamamos de olhos de águia. Você vai estar ali, juntamente com uma pessoa, ok? E vai ficar olhando fixamente para aquela pessoa. Não só que você está ali com a mamãe, então você fica de frente para a mamãe, olhando fixamente para ela. Não pode tirar os olhos dela, hein? E nisso, o que ela fizer, você tem que copiar, mas não pode tirar os olhos, tá? Então estou aqui, estou eu de frente para vocês agora, ok? Mexe o braço, você mexe também. Abaixei, você abaixa, levantei, você levanta, ok? E assim sucessivamente. Mexi, as duas, ok? Eu não posso, não, sempre olhando no olho da outra pessoa. Legal, não é? Ah, essa é bem desafiadora. Quero ver vocês, hein? Lembre, na hora que estiver executando as atividades, faça lá um videozinho, grave, poste nas redes sociais, marque a escola, escola marista SC, e marque também para que eu possa acompanhá-los. Leo Underline Ciclop, beleza? Valeu, hein, galera? Até mais, tchau, tchau!